Você que acompanha aqui o nosso programa, tem aí visto, né, uma série de entrevistas com os prefeitos das principais cidades na nossa região. A gente tá fazendo aí um balanço da primeira metade do mandato. E hoje o bate-papo é com o prefeito de Votoporanga e quem conduz a entrevista é a Carla Esquizato, que tá em Rio Preto. Tudo bem, Carla? Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. É isso mesmo, nós estamos aqui com o prefeito de Votoporanga, João Dado, que vai fazer um balanço, então, desses dois anos de mandato. Muito bom dia pro senhor, obrigada pela presença. Bom dia, agradeço ao doutor Barreto, à SBT, porque permite que o agente político venha prestar contas daquilo que está fazendo e todos poderem conhecer as obras, os serviços que estão sendo oferecidos à nossa querida população de Votoporanga. Bom, desde o começo do seu governo, o senhor tem batido muito na tecla de economizar recursos. A prefeitura diz que 63 obras já foram entregues em dois anos. Que tipo de corte ou adequação tem sido feito para conseguir, então, atender esses cronogramas e não deixar um rombo no caixa? O que nós fizemos? Nós pegamos uma prefeitura que tinha déficit financeiro, tinha dívida fundada, que é uma dívida que se paga ao longo de mais de um exercício, então, quatro exercícios. Isso fez com que nós adotássemos o que se chama, Carla, economia de guerra. Tudo que vai ser comprado tem que ser comprado com 20% menos em valor do que era comprado anteriormente no governo anterior. Isso foi praticado, nosso índice chegou a 23,5, nossa Secretaria de Administração fez um belo serviço. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa é nós fazermos a tempestividade dos pagamentos aos credores. Com isso, nós conseguimos comprar as coisas por valor menor, porque ele não embute no preço uma demora no pagamento. Essa eficiência trouxe a possibilidade de nós executarmos as obras, as 63 obras, nesses primeiros dois anos de governo. Quer dizer, resumindo, foi um planejamento, né? Foi bem planejado. Foi planejado, economia de um lado, de outro lado, o trabalho da nossa Secretaria de Fazenda, porque nós fizemos um refis, também tivemos um refinanciamento de dívidas, conseguimos o melhor resultado da história de Votoporega. Tudo isso se somou a uma gestão responsável, a uma gestão planejada. Prefeito, mas ainda existem 19 obras de andamento, né? Entre elas, algo muito sério, que é a questão da pavimentação em vários pontos ali da cidade. Dá para se comprometer com os moradores e entregar todas as ruas, ou a maioria das ruas, pavimentadas ainda esse ano? Serão feitas, toda a pavimentação será concluída esse ano. E é importante, Carla, nós destacarmos. Em governos anteriores, se captava financiamento para fazer recapiamento de rua. No nosso governo, nós fomos buscar recursos externos, ou colegas deputados federais que nos ajudaram com emendas, ou governo federal, ou governo estadual. Dessa maneira, o ônus, o custo desses recapi é muito ínfimo para a nossa população e eles serão executados, todos eles, até o final do ano. Prefeito, agora vamos mudar um pouquinho de área, falar na área da saúde, né? Com a saída dos médicos cubanos, a gente acompanhou aqui no ano passado, Votuporanga foi uma das únicas cidades que demorou na escolha desses profissionais. Qual foi o problema no seu ponto de vista? Eu penso que, Votuporanga, primeiro nós tínhamos três médicos, era um número pequeno de médicos, perto da enormidade do número de servidores médicos, ou aqueles através da OSS, que é a nossa Santa Casa, dispõe e oferece a nossa população para prestar serviço de saúde. Então, era um número muito pequeno, só três. Isso fez com que esses três médicos, num número pequeno e no universo de todos os que foram tratados pelo governo federal, um escolheu Votuporanga, depois escolheu outra cidade ao longo do período, mas não trouxe obstáculo, não trouxe embaraço para a administração. Não influenciou em nada o atendimento aos pacientes. Não houve influência em relação ao atendimento à saúde. Agora, por falar em interesse, a Prefeitura publicou no dia 25 de janeiro a habilitação da Expresso Itamaraty como a responsável pelo sistema de transporte na cidade. Não houve mais interessados? Ao que o senhor atribui essa dificuldade em ter uma concorrência de fato? Olha, primeiro dizer, Carla, a última concorrência em Votuporanga de transporte foi em 1992. Nós estamos falando em 26 anos atrás. Essa que fizemos, o fizemos com base em estudos de uma fundação da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, portanto, um estudo técnico, e procuramos trazer no edital todas as características que seriam exigidas pelo poder público para que aquela concessão fosse feita, fosse concretizada. Não sei se a complexidade e a eficiência com que fizemos esse edital assustou muita gente. E houve participação apenas de uma empresa. É importante destacar que ela já tem o valor que vai ser cobrado das tarifas, portanto, ela não poderá cobrar qualquer valor por ser a única. Qual vai ser o valor? E nós, hoje, nós temos um valor girando em torno de 3,70, vai subir muito pouco. Ou seja, vai haver uma correção praticamente de inflação. Bom, agora vamos falar então sobre trânsito. Em 2016, foram 29 mil e 400 infrações. Já em 2018, foram 18 mil e 400 infrações. A fiscalização diminuiu ou os motoristas é que estão mais conscientes? Nós fizemos, através da Secretaria de Trânsito, Carla, um trabalho que penso seja inteligente. Às vezes, nós temos um acidente porque a pessoa está procurando a rua, chega na esquina e não consegue ler o nome da rua, vem um outro no cruzamento, ela provoca um acidente por desatenção. Todas as placas de Votuporanga que denominam as ruas de Votuporanga estão sendo trocadas com letras maiores, com um fundo adequado que promove a facilidade na leitura das placas. Além disso, fizemos a pintura de todas as ruas. Além disso, cobrimos os pontos de ônibus. Além disso, colocamos mais semáforos. Ou seja, fizemos toda a parte de infraestrutura, mais placas, mais facilidade de visualização dessas placas. E, importante, educação no trânsito. Pegamos as crianças das escolas e demos para ela, Carla, um talãozinho de multa, para ela multar o pai. Ela está no carro do pai e o pai, porventura, ela passa num sinal amarelo. A criança que está no carro já faz um talãozinho, ó, pai, você passou no sinal amarelo. Ou, porventura, o senhor está parando num lugar errado. Outra multa no pai ou na mãe. Dessa forma, nós estamos educando as crianças para serem os nossos cidadãos do futuro, muito mais obedientes no trânsito, com menos acidentes. Votuporanga tem um dos melhores índices de qualidade de água, né? Está em terceiro lugar no ranking da CETESB sobre a qualidade de água da represa municipal. Ao que o senhor atribui isso? Eu atribuo a um trabalho de décadas. A nossa SAEV, que é a Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga, é própria. É uma autarquia nossa, que vem sendo extremamente bem administrada ao longo de décadas. E nessa gestão, nossa gestão, Valdeci Bortolotti e o engenheiro Marcelo Zeituni são craques. Estão fazendo grande trabalho. Não só a Votuporanga tem uma das águas mais, assim, límpidas e, assim, boas, né? De qualidade boa. Mas também, Votuporanga tem uma das tarifas menores do estado de São Paulo. Bom, para a gente encerrar agora, prefeito, nós do SBT Interior, a gente sempre gosta de pensar lá na frente. O senhor, como gestor, como o senhor programou, como o senhor pensa na cidade daqui, por exemplo, a 10 anos no desenvolvimento da cidade como um todo? Daqui a 10 anos, Votuporanga vai estar crescendo com todos os equipamentos públicos, porque nós passamos a exigir que um loteador também ofereça as unidades de saúde, de educação. Votuporanga vai estar com árvores, plantamos 27 mil árvores em dois anos. Enfim, Votuporanga vai estar com uma qualidade de vida muito melhor. Prefeito, queria agradecer a presença do senhor aqui e até a próxima. Muito obrigado.